Os médicos cirurgiões passam muitos anos estudando e não é para menos, já que eles são responsáveis pela vida ou morte de milhares de pacientes. Alguns procedimentos são padrão, mas já outros exigem um conhecimento e experiência muito maior. Por isso, trazemos para você as 7 cirurgias mais complicadas com risco sério de morte. 1. Colectomia parcial. Este é um procedimento que remove uma parte do intestino grosso, cólon. Pode ser necessário para tratar ou prevenir doenças que afetam esta região do corpo. 2. Ressecação de intestino delgado. Este procedimento remove as partes doentes do intestino delgado e reconecta as sadias. Em alguns casos o médico é obrigado a retirar todo o intestino. 3. Colecistectomia. Quando a vesícula biliar inflama, possui pedras ou câncer, os médicos costumam efetuar este procedimento. Os médicos removem a vesícula completamente através de um corte no abdômen. 4. Cirurgia para tratamento de úlcera péptica. A cirurgia é realizada para tratar uma ou mais feridas no estômago ou na parte inicial do intestino delgado. 5. Correção de aderências abdominais. Aderências abdominais costumam ocorrer após alguma cirurgia e são pedaços de tecido cicatrizado e fibrosos que se formam entre os órgãos abdominais. 6. Apendicectomia. Quando o apêndice infeccionar geralmente uma apendicectomia é necessária, para remover o órgão. Neste procedimento o abdômen é aberto em uma microcâmara e instrumentos são inseridos para a remoção do apêndice. 7. Laparotomia. Este procedimento é geralmente realizado quando não se sabe qual é a natureza da doença. E é feita uma incisão na parede do abdômen para se chegar à cavidade abdominal. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho